Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, como sempre, né, hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 77 e diz o seguinte lá na lista Encontrado em uma loja de tacos à beira dos trilhos Essa loja de tacos, manos, fica bem perto da pista de corrida lá no bioma de deserto do mapa Tá exatamente onde eu estou mostrando o vídeo para vocês É só você entrar na loja e pegar o Fortbyte super de boinha E hoje também liberou, na verdade, acho que foi ontem de noite, né Mais dois desafios do centro da cidade Que são esses desafios aqui Encontre o Jonesy próximo a uma quadra de basquete Perto dos telhados e na traseira de um caminhão, tá Pra resolver esse desafio, manos, é só vocês fazerem exatamente o caminho que eu estou fazendo nesse vídeo, tá O primeiro Jonesy que fica ali na quadra de basquete É logo na primeira curva do lado esquerdo, tá Quando inicia a partida, é só vocês ficarem já do lado esquerdo Entrarem na quadra e encontrar o Jonesy facilmente O Jonesy perto dos telhados é logo depois Só que pra encontrar ele, vocês precisam usar a granada de impulso, tá Vocês precisam se impulsar exatamente nesse local Onde eu estou mostrando o vídeo que vocês encontram o Jonesy facilmente E o último Jonesy que fica atrás aí de um caminhão Fica logo depois daquela parede maluca já no final do trajeto, né Quando você subir naquela parede malucona Logo ao lado esquerdo tem um bequinho, né, você entra nesse beco Que você encontra o Jonesy exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo, ok E completando esse desafio, você ganha um outro estilo para o skate Que é o estilo da banana bem da hora E outro desafio liberado É pra você marcar mais do que 30 no radar ao passar pelas armadilhas de velocidade Fazer isso duas vezes Esse desafio é muito simples, mano Tipo assim, se eu não me engano, tem um radar perto ali dos caminhões de comida, sabe Do hamburgão tomatão É só vocês andarem, tipo, rápido, tá ligado Que vocês passam do lado mais de 30 certamente E o outro radar fica lá no final já da pista Logo um pouquinho antes, né, daquela parede maluca Vocês encontram um radar só vocês passarem rápido ali também Que vocês conseguem mais de 30 super de boas E fazendo isso duas vezes Você já completa o desafio, né E ganham aí um spray bem da hora também, beleza E bom, manos, outra novidade que eu separei aqui no vídeo de hoje É uma teoria sobre o retorno do bosque gorduroso Bom, como todo mundo já sabe, o bosque gorduroso foi congelado lá na temporada 7 Com a chegada do iceberg no mapa, correto? E desde então muita gente comenta do retorno do bosque Já que a cidade está congelada Não foi destruída, né Vou dizer assim E bom, já nessa temporada, como eu falei em várias vezes recentes O iceberg ali do Pico Polar, o iceberg gigante Está começando a rachar, né A ser destruído, vou dizer assim Então tem grande possibilidade do iceberg se desfazer ao longo dessa temporada 9 Até mesmo aí no final dessa temporada, num evento ao vivo Quem sabe, como eu falei no vídeo de ontem, tá E já que o bosque gorduroso está congelado bem na frente do iceberg Muita gente está comentando que isso pode acontecer nessa temporada O retorno do bosque aí no mapa, tá E não é só isso, manos Nesse passe de batalha, lá na categoria 37 Em uma tela de carregamento, mostra a skin da jaqueta estelar E ela está naquele parquinho, né Que ficava no bosque gorduroso, manos E se vocês analisarem bem, nesse passe de batalha Não tem nenhuma tela de carregamento muito antiga Se eu não me engano, essa tela de carregamento é lá da temporada 4 ou 3 É bem antiga mesmo, né Digamos que quando a skin da jaqueta estelar era bem rara ainda naquela época Então eles colocaram uma tela de carregamento bem antiga Nesse passe da temporada 9 Será que eles colocaram somente porque mostra o bosque gorduroso Indica no retorno dele ao longo dessa temporada É uma teoria muito interessante E também tem outro item do passe que reforça essa teoria um pouco Logo ao lado dessa tela de carregamento Na categoria 38 Tem um ícone de um bacon Então, sei lá, bacon, gordura, indica o retorno do bosque Não sei, né Pode sim indicar alguma coisa A gente sabe que muitos itens do passe Revelam futuros acontecimentos do jogo, né Então é sempre bom ficar de olho Mas é claro, nada foi confirmado São apenas teorias Pode ser que isso não signifique nada Mas também tem coisas que vão contra essa teoria Por exemplo O bosque gorduroso, né O restaurante do bosque, que era do hamburgão Agora se encontra lá no centro de Torres Neu, tá ligado Então o que vai entrar no lugar do hamburgão, né Do antigo restaurante Quando o bosque voltar Se realmente voltar Então tem coisas que não se encaixam ainda Mas é claro Eu quero saber as teorias e opinião de vocês A respeito do possível retorno do bosque gorduroso Deixem embaixo nos comentários Mas enfim, galera Agora eu quero falar uma novidade muito boa Para quem joga no PS4 Especificamente para quem possui a Playstation Plus Bom, como todo mundo já sabe Já tiveram vários itens de graça na exclusivos Para essa galera aí E parece que mais dois novos itens Serão adicionados na conta desse pessoal Porque olha só o que foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo A Asa Delta Épica Chamada Coaxial Blue E também o rastro de fumaça raro Chamado Blue Fusion E dá para ver que esses dois itens Tem a predominância da cor azul Que sempre é dos itens exclusivos do PS4 Ou seja Confirmando ainda mais Que eles serão lançados muito em breve Para o pessoal que possui a Playstation Plus Por enquanto Eles foram apenas encontrados nos arquivos do jogo Mas quando eles forem lançados de fato É claro que eu vou estar atualizando vocês Aqui no canal E esses dois itens São do mesmo conjunto da skin do Carbon Comando Essa skin foi lançada também há um tempo atrás Para a galera que tem a Playstation Plus Junto com a mochila Carbon Pack E agora terá também o rastro do conjunto E também a Asa Delta Beleza? E bom mano Só lembrando vocês Que hoje é sábado Ou seja Hoje e amanhã Vai estar acontecendo outra semana Dos torneios online da Copa do Mundo A semana 7 Que é do modo solo E todo mundo que joga Copa do Mundo Treina no modo arena Correto? E ontem Eles colocaram lá no site da Epic Games Uma parada sobre melhorias no paramento Do modo arena Olhem só Logo após o patch 9.10 Lançamos uma modificação na lógica Do paramento na arena E temos revisado e editado o modo desde então Anteriormente Usávamos o modelo No qual o paramento Buscava oponentes com fama similar E essa abrangência era expandida Ao longo do tempo Para ampliar a procura Por jogadores adequados Após 15 minutos de espera O paramento desistia E criava a melhor partida possível Com base Nos jogadores disponíveis Naquele momento Para evitar problemas Em que jogadores com fama Extremamente alta Nunca se encontravam Todos com mais de 350 de fama Eram considerados semelhantes Para fins de paramento O maior problema Com esse modelo antigo É que todos os jogadores Procurando por uma partida Precisavam expandir a abrangência De sua fama Para encontrar outros jogadores Isso significa Que divisões com mais jogadores Conseguiam criar partidas Com facilidade Enquanto divisões com menos jogadores Continuavam procurando mais jogadores O novo sistema de paramento Usa um conjunto de abrangências de fama Que define uma série de categorias Se uma categoria Não tem jogadores suficientes Ela se funde Com uma categoria vizinha Após um tempo E esperamos Que essa mudança Ajude jogadores De todas as divisões A criar partidas E reduzir bastante os casos Em que jogadores Da Liga dos Campeões São pareados com oponentes Da Liga aberta Após um longo período de espera Além disso Ele deve escalonar Para regiões menores Em horários Em que há menos jogadores Nas divisões mais altas E mais baixas Vamos monitorar de perto As filas de espera E a qualidade Nas partidas No novo sistema Ainda estamos fazendo ajustes Então podem ocorrer Algumas interrupções Conforme ajustamos O novo sistema Entre e confira Ou seja Na última atualização Eles melhoraram O sistema de paramento No modo arena Principalmente para os jogadores Que tem rank muito alto Que ficavam muito tempo esperando Realmente espero Que esse novo sistema Ajude bastante Esses jogadores E como eu disse antes Hoje e amanhã Vai estar acontecendo A sétima semana Dos torneios online Da Copa do Mundo Que é no modo solo E um detalhe Bem interessante Bem legal É que nesse final de semana O Brasil no server BR Tem duas vagas Para as finais Da Copa do Mundo Ou seja Amanhã Iremos saber Mais dois jogadores Que vão se classificar Para as finais Lá em Nova York No modo solo Com certeza Dois grandes jogadores E é claro Se você perder As partidas emocionantes Eu vou trazer todas As classificações Na próxima semana Aqui no canal Beleza? E por fim O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo De hoje São os desafios Da semana 4 Eles foram vazados Hoje Mas serão somente Lançados na próxima Quinta-feira No dia 30 de maio Só que tem grande Possibilidade De muitos desses desafios Serem alterados Até a próxima semana Mas enfim A princípio São esses desafios Aqui O primeiro deles É para você causar dano Com rifle de precisão A oponentes 500 de dano No total O segundo desafio Possui três estágios O primeiro estágio É para você dançar Dentro de uma cabeça De tomate holográfica Isso aí fica lá No super shopping Na antiga via do varejo O segundo estágio É para você dançar Dentro de uma cabeça De hambúrguer holográfica Que fica lá no centro De torres neu E o terceiro estágio Para você dançar No topo De uma cabeça gigante De bolinho Que fica lá na cidade Da sorte E lembrando Que a skin desse bolinho No dumpling Já foi vazada Nessa semana E tem grande possibilidade De ser lançada Então até a semana 4 Outro desafio É para você eliminar Oponentes com itens lendários Três oponentes No total Agora vim daqui Para os desafios exclusivos Do pessoal que possui O passe de batalha pago O primeiro deles É para você destruir Os drones Em diferentes partidas Em três partidas Diferentes Os drones Que foram adicionados No jogo Há pouco tempo Que ficam naquelas áreas Do mapa Que estão com o nome Em amarelo Beleza Outro desafio Possui cinco estágios Aquele desafio básico De pousar Em diferentes locais No mapa O primeiro estágio É para pousar No pique polar O segundo estágio Lá na praia da preguiça Terceiro estágio Em fontes salgadas Quarto estágio No bairro E quinto estágio Para você pousar Em cabana solitária Outro desafio vazado É para você eliminar Oponentes Em colinas assombradas Ou na cratera Em poeirada Três oponentes No total E o último desafio vazado Da semana 4 É para você visitar Diferentes pontos Denominados Na mesma partida Cinco pontos Denominados Diferentes Como eu falei Esse desafio Serão a princípio Nos vazados Que serão lançados Aí na próxima semana Mas pode ser que até quinta-feira Alguns deles Sejam alterados Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Com a sua teoria Sobre o boss gorduroso Você realmente acha Que esse local do mapa Pode voltar ainda Nessa temporada Eu quero saber O que vocês pensam A respeito disso E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Para eles querem Sabendo de todas Essas novidades E também para um amigo seu Que possui a Playstation Plus Para ficar sabendo Que muito em breve Ele vai receber Mais dois itens gratuitos Exclusivos Aí na conta Ok Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui